Salve, seus maravilindos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Como é que vocês estão, rapaziada? Salve, salve, rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseia. Rapidinho, tá? Rapidinho. É um videozinho só, um recado bem importante, né? Hoje de manhã, de madrugada, saiu o servidor 132, Crateres, né? Em homenagem ao nome do servidor, né? Só para seguir aqui a informação certinha para vocês. Ficamos jogando aqui por uma hora e meia, uma hora e quarenta. Pegamos level 18 para a gente ter acesso aqui à Cidadela, né? Para ver os rankings dos duelos galácticos. E para vocês não caírem em nenhum tipo de bait, né? O pessoal ficou esperando aí 55 dias para lançar esse servidor novo aqui. Então, pelo nome da continha aqui, vocês já conseguem imaginar o que aconteceu. Mas o servidor 132, ele não é cabeça de chave, tá? Então, mais um novo servidor que a empresa lança. Demora quase dois meses para lançar e o servidor já nasce morto, tá? Então, a não ser que a sua conta esteja totalmente exaralhada, totalmente ruim, né? Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Então, tem aqui, ó, o pessoal level 65. Tem a minha conta aqui, ó, principal, level 69, né? Tem continha level 70 já. Esse chinês doido aqui, ó, do 128, tá com o mixer no set, né? Daqui a pouco tá jogando o Gmail aí. Então, não recomendo, tá? Se você é um jogador novo, né? Gostou do jogo aí, começou agora, cara, tenta procurar uma continha aí que o pessoal esteja vendendo, né? Por um preço acessível. Porque começar em servidor novo não tá rolando. Então, videozinho bem rápido. Só um recado pra vocês. Tamo junto demais. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.